Negra do outro lado daquela rua Pão, 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 faz o meu coração Basta nisso, meu irmão Pão, 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 faz aquela Negra do outro lado daquela rua Pensa, bonitinha de verão Pão, 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 faz aquela Loira na sacada do edifício Pão, 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 faz aquela Loira na sacada do edifício Pão, 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 faz o meu coração Basta nisso, meu irmão Pão, 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 faz aquela Loira na sacada do edifício Peraí, pã, punhetinha de verão Mesmo que eu dissesse pra garota que eu sou virgem Ela ia dizer que eu sou um viagem de mim Mesmo que eu dissesse pra garota que eu sou virgem Ela ia dizer que eu sou um viagem de mim É... Tchau. 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 Tchau.